Promove as potencialidades do nosso país através de fóruns, feiras nacionais e internacionais para garantir o melhor fortalecimento do investimento privado. Conheça um pouco mais sobre a APX, a Agência para a Promoção do Investimento e as Exportações de Angola. Em agosto de 2015, o Conselho de Ministros aprovou um decreto presidencial que extingue a ANIP e cria a APX Angola, ou seja, a Agência Angolana para a Promoção do Investimento e das Exportações, tendo sancionado o seu respectivo Estatuto Orgânico. A APX é uma entidade que tem permissão promover e divulgar as potencialidades, o quadro jurídico-legal, o ambiente e as oportunidades de negócios existentes no país. É sobre ela que fomos falar com o seu presidente do Conselho da Administração, António Henriques da Silva. Nós temos de ser capazes de medir o que está a ser feito, contextualizando primeiro a uma realidade que tem agora dificuldades que são claras em função da situação de crise económica que nós vivemos, mas também que podem servir de oportunidade porque é nesses momentos de crise que, identificando setores prioritários, o investimento bem alocado pode servir de incentivo para a saída da crise. E é com base nisso que foram criados programas dirigidos, programas esses que contemplam setores como a agricultura, as pescas, as rochas ornamentais, a indústria e que proporcionando espaço para crescimento podem também gerar emprego e, por via da geração de emprego, gerar riqueza para as famílias e também contribuírem assim para a diversificação da nossa economia e, no caso dos produtos que sejam exportáveis, para a arrecadação de cambiais, o nosso país muito precisa. É importante que o crescimento do país garanta sustentabilidade. E isso só é possível se se continuar a cumprir com o plano de desenvolvimento nacional. Já nós temos que lhe dar a conhecer, porque nós não podemos assumir uma visão de que somos o centro do mundo. Mas, muitas das vezes, quando falamos, pensamos que somos o centro do mundo. Nós somos mais um país em que se reconhece potencial, em que se reconhece que, saído da guerra, tenha conseguido desenvolver a níveis, comparando aqui com os países da África e com outros países até do mundo, ter atingido níveis de crescimento que são reconhecidos. Mas, agora, na continuidade do reconhecimento desses níveis de desenvolvimento atingidos, é preciso garantir sustentabilidade. E é nessa componente que devemos trabalhar mais, para credibilizar cada vez mais que o nosso crescimento não deriva apenas de investimento feito nas infraestruturas, mas sim que é um crescimento que está sustentado num plano. Nós temos um plano de desenvolvimento nacional, o PND, e que estabelece com rigor métricas e objetivos. O conhecimento profundo que se deve ter, não só na perspectiva institucional, na perspectiva empresarial e até do cidadão comum, de que metas pretendemos alcançar com esse plano, é fundamental. Para os profissionais, é um orgulho fazer parte da instituição que começa com eles a desenhar soluções para a saída do país da crise de divisas e de investimento estrangeiro, e não só. Visto que a PIEX é uma instituição nova e jovem também, maior parte de nós somos jovens, e vai ser muito bom, porque estamos a ter contato com investidores e exportação, coisa que agora, como a palavra de ordem, é a diversificação da economia, então está sendo muito bom. Um país que não promove, não tem como conseguir muitos investidores, então é bom passar essa imagem de Angola no exterior, para então atrairmos investidores para cá. Trabalhamos para que os potenciais exportadores, quando venham para cá, nós tenhamos respostas para os ídios, para que incentive-se a eles a exportar. A PIEX, Agência para a Promoção do Investimento Exterior de Angola, surgiu para captar o melhor investimento que o país pode angariar de parceiros internacionais, bem como promover as nossas exportações com outras instituições afins, faz parte das instituições do Estado visando fortalecer o investimento privado.